Iniciamos mais um bate-papo. Então a gente vai falar sobre expectativa e perspectiva. Foi uma aula dada aos médiuns em 2018 e começa exatamente assim. Podem parecer sinônimos, mas isso é apenas um paradoxo, uma contradição. Expectativa carrega incerteza e ansiedade. Expectativa só existe na ausência da realidade, da situação de quem espera, e depende de fatores externos. É quase que uma promessa. É tudo o que a gente faz. A gente vai criando expectativa. O tempo todo. Porque o mundo da realidade é outro. Ela não se apresenta enquanto realidade. Então, quando a gente fala exatamente dessa questão da expectativa, a gente vai criando o mundo ideal, o acontecimento perfeito. A gente cria realidades imaginárias que não fazem parte, mas é aquilo que você gostaria que fosse. E aí vem a frustração. Ligado a isso está muito. Porque a gente fica dependendo, muitas vezes, que o outro faça ou que o outro conquiste para você se beneficiar desse... De alguma forma. De alguma forma, é desse todo. E o interessante disso é que a gente cria essas realidades e, muitas vezes, a gente embarca nessa realidade esquecendo toda a realidade que está, na verdade... Expectativa pressupõe avaliação positivo, negativo, bom, mal, bem, mal. Parece que a expectativa é o que nos faz levantar todos os dias. A expectativa é aquilo que você acha que vai conhecer e que vai acontecer. É irmã da esperança e amiga íntima dos nossos desejos mais escondidos. Falou em desejo mais escondido, falou em ego. Falou em ego, ilusão total. O auto-sabotagem. Eu sei que o ego ficou com a auto-sabotagem. O que ele está querendo aprontar comigo hoje? Que ele te induza ao erro. A expectativa é responsável pela ideia de que tudo vai mudar através daquela palavra que você acha que vai ouvir ou daquele desfecho que você pensa que pode acontecer. Porque a gente só espera verdadeiramente por aquilo que quer que aconteça e nem sempre por aquilo que é. Sem palavras. Não vou falar nada. É o mundo da ilusão. É o mundo que a gente se joga. E o gozado... A gente percebe que é ilusão, mas você continua naquilo. Não, é aquilo que eu disse. Você embarca nessa... Sabe que isso não é a realidade. Sabe que isso não vai se apresentar. E muitas vezes você escolhe ficar nessa ilusão. Por quê? Porque essa ilusão, além de te deixar numa zona de conforto, com um certo controle da expectativa ou da esperança, não, mas amanhã vai dar certo, não, mas amanhã não sei o quê, não, mas amanhã vai acontecer alguma coisa, está sempre lá no futuro. E aí vem a ansiedade. Você não percebe, mas o que você está alimentando ou retroalimentando é o bichinho da ansiedade, que vai tomando forma. Aí você não sabe por que você está ansioso. Por quê? Porque todas as suas expectativas estão lá no futuro. Estão lá dependendo de alguém... Ou dependendo de alguma coisa. Ou dependendo de alguma coisa que vai se criar, sei lá quando, e se vai se criar. Quando transformamos sonhos em pensamentos cotidianos, saímos do agora e passamos a viver de ilusão. Quando eu percebo isso, também percebo que a expectativa sempre termina em três pontinhos, porque está além das minhas possibilidades completar aquela frase. É verdade. Ela nunca é conclusória. Ou nunca é concluído. O teu pensamento nunca tem uma conclusão para fechar aquele raciocínio. Porque ela sempre está na esperança de alguma coisa. De algum fator alheio a você. Esse é o grande erro. Porque a gente fica na expectativa de que algo ou alguém faça por você e você alcance... Muitas vezes é o que você mesmo deveria fazer. Sim. É aquilo. Eu não plantei, não reguei, mas eu quero colher o fruto. E isso no dia a dia, a gente vai percebendo... Quantas vezes a gente faz ao longo do dia? Quantas são as perspectivas que você cria sem ter base sustentável para aquilo? Ter pelo menos uma raiz para você, a partir disso criar efetivamente algo que seja ou que se torne uma perspectiva. Porque a perspectiva... O universo te traz milhões. É infinito. A gente diz isso. O mundo, na verdade, o universo tem perspectivas infinitas para te dar. Agora, o quanto você está propício a receber? Quando você está na ilusão e alimenta e retroalimenta essa ilusão, você se afasta, você se afasta dessas perspectivas reais que o universo te traz. Porque você está sempre no amanhã dependendo de algo que nasceu. Sim. Já a perspectiva se funde num ponto de vista, num panorama, num planejamento e também numa responsabilidade. é a análise dos fatos. Quando eu trabalho na perspectiva, eu troco os três pontinhos por ponto e vírgula, que é usado para organizar melhor as coisas. Pois com ele, eu vou enumerar todas as possibilidades que eu tenho daquilo que eu almejei e depois chego a um ponto final. Mas o interessante disso é que você vai organizar as possibilidades que se apresentaram no agora, naquele momento. Amanhã, pode ser que acrescente alguma coisa ou até que saia alguma coisa. Então, essa tensão de você estar vivendo o agora é que te traz a consciência e o raciocínio do hoje, do que eu tenho em minhas mãos para efetivamente realizar. eu nem estou no amanhã e nem fiquei preso no passado, eu estou no agora. Quando a gente vive falando que é importante que a gente trabalhar o agora, é porque as tuas perspectivas são reais, elas têm materialidade, elas não estão no campo... Tem julgamento também. Então, mas elas não estão no campo da imaginação. A expectativa é pura imaginação, é como você criou o mundo de Alice, é como você gostaria que tudo acontecesse na sua vida. E a realidade, que é a perspectiva que você tem no agora, é aquilo que você tem materialmente já criado para transformar. Aí você pode fazer disso algo melhor ou não. Aí o que difere uma coisa da outra, a escolha é a que você vai fazer. Eu só não suspiro, só suspirando. É o que tem para hoje, suspiro. A perspectiva traz um fato concreto. Eu tenho noção do que eu desejei. Eu não dependo de ninguém para concretizar o que eu determinei como possibilidade. Deixa eu responder o negócio da Marina, que ela coloca aqui que a expectativa pressupõe uma única possibilidade, que é aquela que você imaginou. Não. A expectativa é tudo aquilo que você imaginou ou desejou. ilusoriamente. Ilusoriamente. Que pode não ser uma única coisa. Você pode ter várias coisas que se apresentam dentro do seu imaginário. Quando eu brinco que é o mundo de Alice, porque no mundo de Alice tem de tudo. Tem um pouco de cada coisa. Onde você está fazendo a escolha e onde você está emanando a sua energia? Como é que você está gastando a sua energia de criação e realização? porque essa energia tem que ser trabalhada no agora, no hoje, na possibilidade que você tem neste momento. Não está no campo da ilusão. O campo da ilusão tem vários. Você cria até caminhos A, B, C, E, D. Não. Se na tua realidade só tem A e B, não adianta ficar querendo imaginar o C e o D. Foca a sua energia no agora, naquilo que você tem de real. o que eu tenho de real acontecendo agora? Como é que eu lido com esta situação? Não a forma com que eu gostaria. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Analisando os fatos. Essa é a diferença delas. Na perspectiva, se analisa o fato. Vai vir um exemplo aqui para você. Você quer ver uma outra? Ela escreveu mais. A expectativa precipita, já li. Depois, a perspectiva aceita que temos possibilidades infinitas, porque não sabemos de tudo. Almejamos algo, mas sabemos que é a mais coisa para nós. Então, você misturou, porque, na verdade, no agora, no hoje, é aquilo que você já tem de real. Então, o único cuidado que tem que ter é não transformar a perspectiva em expectativa, que é um erro muito comum que a gente comete. A gente transforma a perspectiva do que é real numa transformação do imaginário. Então, você acaba deformando essa energia e transformando ela no teu imaginário. Porque, na verdade, você quer aquilo. Você está desejando e focando a energia lá na expectativa. E aí, você acaba deturpando a tua perspectiva real, que é o que acontece no momento. É o que está se apresentando daquela forma para você lidar. então, não é o que você escreveu. Na verdade, eu acho que uma forma simples de entender expectativa e perspectiva é assim. Na expectativa, eu espero alguma coisa. Então, por exemplo, pensei aqui, tem um exemplo aqui que vai dar da madeira, mas eu pensei ainda mais num outro exemplo. Eu pretendo fazer um piquenique sábado. Eu espero que faça sol. Porque, se chover, não tem como fazer um piquenique. na minha expectativa. A perspectiva te mostra que você pode fazer o seu piquenique no sábado, faça chuva, faça sol. É o fato, é a análise. Ou você pode decidir. Se chover, não tem piquenique. Então, você vai baseando as suas escolhas nos fatos e não naquilo que você espera. Então, por exemplo, aí chega no sábado, chove, eu vou ficar frustrada, deprimida, porque eu tinha programado um piquenique e aí com a chuva não é possível porque seria no parque do Ibirapuera e lá é aberto. Transfere o piquenique, faz ele na sala da sua casa. Aí é perspectiva. Ou faz numa área coberta. Faz numa área coberta do parque. Então, quando você trabalha com os fatos que você tem, você está na perspectiva e pode criar e se abrir para as possibilidades. e quando você fica na expectativa, você não enxerga as possibilidades, porque aquilo que você determinou é o único caminho para você. Aí você deixa com que a frustração se torne maior do que as possibilidades reais que se apresentaram para você. Exato. Porque o fato não era ir fazer o piquenique, era estar com as pessoas. É, estar com as pessoas. Então, quer dizer, o que eu posso mudar dentro desta nova realidade que se apresentou no agora para continuar estando com as pessoas? Exato. Por exemplo, a gente tem a expectativa de que o centro reabra enquanto um espaço físico para a gente poder se abraçar, se ver, se beijar. A gente nunca deu valor tanto à segunda-feira como a gente tem dado nesses dois últimos anos. O vídeo, a live, é uma forma da gente se comunicar e estar juntos, mesmo não tendo um espaço físico. Então, a vontade do espaço físico é a expectativa. A live no Instagram é a perspectiva, é o que tem para hoje, o que pode ser feito agora, nesse momento. Que é uma forma, ainda que distante, de a gente manter todos conectados. A Marina continua aqui dizendo que, mas você não vê a possibilidade de ser diferente daquilo? Não é? Então, aí é escolha. você escolhe enxergar ou não. Quando você está no agora, no hoje, você vai lidar realmente com aquilo que realmente se apresentou para você. Então, ela tem materialidade. Quando você cria só a expectativa, ela é uma energia abstrata, porque você jogou para frente, você está contando com o teu imaginário de algo que não é real. Então, ele não tem materialidade. e aí o risco é, se aquilo não ocorre da forma que você imaginou, você se frustrar e trazer a tristeza, a dor, e aí a gente vai acumulando outras coisas. O importante é a gente parar para analisar o seguinte, o que se apresenta neste momento, no agora? Como, né? Como se apresenta? Como é que ele se apresentou? E como é que eu vou lidar com isso? O lidar pode ser não, não quero fazer o piquenique, por causa da chuva, ou eu vou adaptar ele para estar com as pessoas que estariam no piquenique. Aí é a escolha. Cada um faz a sua. E voltando para esse exemplo do centro, é tipo assim, segunda-feira está chegando de novo, eu queria tanto ver todo mundo. A gente pode se ver. É uma forma limitada de se ver? Sim, mas estamos todos aqui juntos. Mas é a realidade que se apresenta, não é? Exato. Eu tenho a escolha de poder fazer a live e ver os nomes, trocar as pessoas se comunicarem, a gente ter uma proximidade de, pelo menos, ter um contato ainda que virtual, de manter a chama acesa do prazer que é estar com vocês. Isso faz bem para nós. É gostoso, acalenta o coração. Então, essa é uma questão. Se eu não fizesse isso, eu vou esperar não sei quando aparecer uma condição de um novo espaço que a gente possa alugar, montar um novo centro para reunir as pessoas. Então, enquanto isso não se apresenta de uma forma real, a gente está mantendo essa forma de se comunicar e ver vocês. Eu tenho mais escrita enquanto eu leio. Se você quiser ler. Em 2018, a gente deu o seguinte exemplo. Eu tenho um buraco e uma madeira. A expectativa me diz pode passar porque a madeira não vai quebrar. Muitas vezes, sabendo que no incerto ela pode quebrar. Você se envolveu na ilusão e acreditou naquilo que não era real. Então, percebe que a expectativa ela sempre leva para um lugar que não é real. Já a perspectiva me diz analise bem esta madeira. Será que é possível passar ao lado do buraco? É uma outra possibilidade. O caminho pode ser mais longo, você pode andar mais, mas você não cairá no buraco. Ou você pode parar e analisar todas as possibilidades possíveis e não somente aquilo que você deseja. O que você deseja? Passar rapidamente de um lado para outro, então a madeira é o mais rápido. Mas nem sempre o mais rápido é o mais adequado. Então, eu analiso as probabilidades de cair ou de demorar a chegar do outro lado. Mas eu analiso. E aí eu vejo, planejo, me responsabilizo pela minha escolha, qualquer que seja ela, a atitude que eu tomar. e eu posso até escolher pela expectativa, mas eu vou ter uma noção melhor do todo. Então, a decepção deixa de ser certa e passa a ser opcional. A arte de viver sem expectativas, e sim, na perspectiva, é a chave para não se frustrar. eu posso sentir tristeza, mas não posso permanecer nela, se não viverei no passado ou no futuro. que é o exemplo que a gente falou antes. A partir da escolha imaginária, você tem a frustração que traz as dores e acaba ficando passado. E duas coisas interessantes aqui. A Fabi, que colocou que a diferença entre olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Isso. É um bom exemplo de como você quer enxergar. É só um copo com meio... Metade de água. Metade de água. Uns vão enxergar nossa, está quase cheio. E outros vão falar nossa, está bem vazio. Mas cabe muita coisa ainda. Então, é como realmente cada um olha no agora. Aí o Max, meu querido, acabou de entrar. Um beijo para ele. Depois a vovó, Ana, escreveu. Mas mentalizar o encontro, entregar para o universo e ele se prontifica para o lugar aparecer. O único detalhe que eu faria daqui é só cuidado para não transferir para o universo aquilo que você deve fazer. O universo é parte disso. O universo dispõe das possibilidades. Ele vai te trazer todas as possibilidades possíveis de você encontrar uma série de caminhos para que você alcance. Mas isso não dá a gente a questão de transferir. Então, eu só mentalizo o universo que trabalhe para me entregar. só cuidado de não fazer disso, a transferência de responsabilidade para o universo conquistar para você. Ele está lendo a apostila sem eu nem ter lido. Eu não li ela. Eu sei que não. A maior lição aqui na Terra é a responsabilidade por nossas ações, pensamentos, opiniões e nossas escolhas em geral. É preciso sair da caixinha e se abrir para todas as possibilidades. Lembrando que tudo acontece no aqui e no agora. Aí sim, aí é co-criar, que é o que a Ana colocou aqui. Somos co-criadores. Sim, somos co-criadores. Você utiliza como ferramenta todas as possibilidades que o universo te apresenta para você agir no hoje e no agora, ter uma ação de escolha e de responsabilidade para que você alcance um determinado resultado. Aí sim, como co-criador é. Em algum lugar do espaço-tempo, o nosso medo é tão intenso que não adianta revivê-lo. E sim, o que precisamos é curá-lo. Se acrescentarmos uma consciência amorosa e clara no presente e emaná-la ao passado que está sofrendo no medo, então, encontraremos o equilíbrio. Esta é a consciência lúcida que você pode ter no agora para sair da expectativa e também das frustrações. quando procura alcançar o passado com clareza mental e intenção de curar, você realmente toca o seu eu do passado que está sofrendo. Mas o que é encontrar esse aprendizado do passado? Ou encontrar é o aprendizado. O passado só é bom para a gente quando a gente aprende com ele. se você está carregando ele é porque você não aprendeu. Você tem que ir deixando as coisas do passado. O importante do passado é a referência do aprendizado. Você nunca mais vai esquecer. Tudo que você aprende é seu. Ninguém tira de você. Tira roupa, tira óculos, tira tudo, mas não tira o aprendizado e o conhecimento. São seus. então o importante disso é ter o passado como referência. O que o passado me mostrou disso? Qual foi o aprendizado? Porque enquanto a gente não aprender o universo vai repetir isso. Ah, mas de novo aconteceu tal coisa? Ah, mas de novo tal situação se apresenta? O que o universo está querendo me mostrar que eu ainda não aprendi? Então o passado enquanto referência ele é muito legal. É uma ótima consulta que a gente tem vívido dentro de cada um de nós. Porque cada um aprende de forma diferente, inclusive. Porque as coisas têm representações ou sentimentalmente uma representação diferente para mim do que tem para você muitas vezes. Por isso que não cabe o julgamento de como eu vivenciei alguma coisa e você da mesma forma você vive em realidades diferentes. Porque cada um é um ser humano interage com a vida, com o universo de forma diferente. Por mais que eles estejam juntos, por mais que eles vivenciem juntos uma mesma situação. Então o passado tem que ser base de consulta do aprendizado e não da frustração. Então quando o passado é dor você carrega ele com você. Você não evolui, você não aprende, você não tira a lição para poder no agora, no hoje fazer o processo evolutivo. Quando você não tira a lição é porque você permaneceu na expectativa de. Ou da frustração que não ocorreu. Cada um de nós está na sua própria simulação de realidade, criado pela própria consciência. Cada consciência vivencia aquilo que é relevante a ela. Então, todo sofrimento e toda alegria é uma ilusão do ego. Se o ego nos controla, é porque nós demos tal permissão. Porque tudo na vida é oportunidade. Nossas crenças, opiniões, apegos e lições que ignoramos influenciam em nos manter presos a coisas que dizemos que não gostamos. Então, nós precisamos aprender a sair das nossas próprias prisões. Que entra naquilo que a gente sempre acha que o outro é culpado de tal coisa. Tudo desde aqui de cima? Na realidade? Só, só, só. São nossas crenças, opiniões, apegos e lições que ignoramos que influenciam em nos manter presos a coisas que dizemos que não gostamos. Precisamos aprender a sair de nossas próprias prisões. Congelou? Não, não é isso que eu queria. Estou sofrendo toda alegria e ilusão do ego. Se o ego nos controla é porque nós demos permissão. Tudo na vida é oportunidade. Essa é a frase. Tudo na vida é oportunidade. Sou eu que escolho. Então, mas é infinito, percebe? Quando você chega à conclusão que você não está tendo oportunidades, você consegue imaginar o quanto você está fechado para isso? e que isso é uma escolha que é o que está no parágrafo seguinte, que é você carregando todas as negatividades do mundo. Mas a gente estuda, mas não é fácil. Não, nada é fácil. Se aprender fosse fácil, a gente precisa encarnar. A gente precisa encarnar. Então, mas se o aprendizado fosse fácil, a gente não precisava encarnar. Não existiria reencarnação. A gente já vem para cá sabendo que não é fácil. e por isso é que a gente deve aprender. Por isso que a gente tem que ter simplicidade em escutar e falar menos. A gente deve falar menos e escutar mais. A humildade de você escutar o outro e respeitar e ter tolerância com a opinião do outro é que te faz aprender no agora a diferença daquilo que é bom para você e do que é bom para o outro. E não tem certo ou errado. Tem aquilo que me faz bem e de certo tem sentido para mim e aquilo que tem sentido para você. E nem sempre nós vamos achar um sentido único. Agora, um dos dois tem que entender o que é melhor então para o todo desta situação. Aí não é mais eu e não é você. É a realidade que se apresenta. que tem que ser maior do que eu e você. Então, assim, é o exercício que a gente não pratica que faz com que essas coisas se tornem maiores. Por quê? Porque aí vira ego. E o ego alimentado é grande. Ele não sabota. A todo instante ele está nos sabotando. Por quê? Porque ele está mostrando para você que você não está maduro o suficiente para tomar uma decisão. está me dando nervoso. Estou rindo de nervoso. Por quê? Do que eu estou falando? Não, desse aprendizado que a gente tem que ter. Vamos voltar nos compromissos. Vamos voltar nos compromissos. Seja impecável com as suas palavras. Ferrou. Quando você é impecável com as suas palavras, o que quer dizer isso? O que você pratica no seu dia a dia? O que realmente você sente e realmente você... Você está de coração aberto? Não. A gente está cheio de bloqueios, a gente está cheio de armadura, a gente está cheio de cor... Para quê? Para não exercer. Então, a impecabilidade da palavra já morre na sua atitude. E aí, influencia nisso. Você não tem sentimento? Tudo bem, mas já traz para essa situação. Se eu estou todo armado desta forma e eu não estou sendo impecável com a minha palavra, como é que o universo vai trazer a oportunidade? Ele vai trazer a oportunidade daquilo que eu realmente estou mostrando. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu digo e aquilo que eu pratico. Se eu pratico ter isso tudo à minha frente, o que vai se apresentar para o universo é aquilo que eu emano para ele. É a realidade dos fatos do qual eu estou apresentando. há uma relação direta entre a maturidade e a consciência da unidade do tempo. Com a maturidade do eu em desenvolvimento, o passado e o futuro são trazidos ao mesmo tempo para iluminar o significado verdadeiro do presente. O plano de ação que nasce do passado e do futuro passa a ser existente no agora. A experiência busca penetrar o passado, a sabedoria busca penetrar o futuro. Isso, a sabedoria. E elas são referências sem apego. Então, eu estava tentando ver porque, assim, a gente não pode misturar porque, assim, se eu também não crio expectativas, eu não crio impulso para viver, eu não crio impulso para sair da cama no dia seguinte. Ah, tá bom, então vamos ver o que acontece hoje e aí eu levanto para saber o que eu vou fazer. Não, não é isso. Mas é ter essa materialidade, essa consciência do agora. É claro que eu tenho que planejar objetivos. Eu tenho que ter objetivos a serem alcançados. Metas, né? Então, o que eu não posso é criar todas as minhas metas e meus planejamentos para algo que está lá em cima. Não, eu tenho que ter pequenos objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque se ele for realidade no meu presente do agora, que é o curto prazo, em médio prazo eu consigo alcançar, eu tenho chance de chegar no planejamento futuro. Eu tenho chance de que essa expectativa alinhada ao que o universo vai trazer, porque você está fazendo o quê? Você está emanando isso, você está trazendo a sua frequência numa frequência sutil que vai se coagunar com as frequências universais. E por isso que as coisas acontecem. Às vezes você acha que não tem perspectiva nenhuma e acontece. Tocam o telefone e se tiram do gancho e aquilo que você estava esperando começa a acontecer. Por quê? Porque você teve capacidade de emanar para o universo. Só que em tempos diferentes essas realidades se apresentaram. Quando não se apresenta, gente, não é culpa do universo, é culpa do que eu estou. Qual a frequência eu estou emanando para o universo? O universo está sempre aberto. O universo não julga. O universo não tem sentimento, gente. Quem tem sentimento somos nós. Quem põe a emoção, deturpa, julga, somos nós, não é ele. Ele trabalha a frequência. Se a sua frequência é sutil, você tem mais chances de alcançar probabilidades. Quando a sua a frequência é densa, você vai aqui em rasinho alcançar todos os cacarecos que estão ao seu redor. A maturidade verdadeira transcende a paciência com uma tolerância nascida da compreensão real. Para alcançar a maturidade, eu substituo intensidade por constância, aparência por essência, corpo por alma, ansiedade por calma, rancor por amor, falar por silenciar e exigência por doação. Tem várias coisas aí que vai se complementando, mas é gostado. A gente exige, mas a gente não se doa, a gente não se dedica, a gente não se preocupa. a ansiedade por calma. Por que a gente fica tão ansioso e não tem calma para que as coisas se apresentem como elas realmente são para que a gente possa aí sim tomar decisões. Transcender a paciência. A maturidade verdadeira transcende a paciência com uma tolerância nascida da compreensão real. Da perspectiva, não da expectativa. Deixou de ser imaginário. Deixou de ser imaginário. Não está no mundo. O que pode ter, que nem temos uma pandemia. O que pode ser feito nessa pandemia? É isso que pode ser feito. Ponto. Ah, mas eu queria. Então, queria já é expectativa. Adorei essa coisa de substituir a aparência por essência, o que realmente o outro é enquanto essência. E o corpo por alma. Quem olha corpo não enxerga a alma. Isso é muito legal, gente. Você quer uma pessoa ao seu lado? Não escolha ela pelo corpo que ela tem, e sim pela alma que ela tem. Verdade. Tornar-se maduro é viver intensamente no presente, escapando ao mesmo tempo das limitações do presente, que é um contínuo eterno sem fim, cujos fragmentos são chamados de tempo. Nos níveis do infinito e do absoluto, o momento presente contém tudo do passado bem como do futuro. Eu sou significa também eu fui e eu serei. E isso representa o nosso melhor conceito de eternidade e de eterno. Esse parágrafo, eu até terminaria a aula com esse parágrafo, porque acho que ele faz um resumo tão claro do que é, é tão nítido, porque assim, o que nós somos hoje? As experiências que a gente teve até hoje de vida. Então, é o meu passado. Tudo o que eu vivenciei no meu passado é a minha formação do meu hoje, do meu presente. Eu posso me melhorar, mas isso depende das novas vivências que eu vou ter. Deixa eu pegar ali o resto da frase. Os níveis do infinito do absoluto, o momento presente, contém tudo do passado, bem como tudo do futuro. Mas eu não vou criar a expectativa. Eu vou viver a perspectiva do meu presente. Aquilo que se apresentou no agora, que eu vou vivenciar, vou ter novos aprendizados e com esse novo aprendizado eu vou trilhar o meu futuro. Eu sou significa também eu fui e eu serei. Porque se eu sou uma boa pessoa, se eu tenho a impecabilidade da palavra, se eu não faço o julgamento, então eu não trago para o lado pessoal aquilo que se apresenta. Não tiro conclusão. É, o julgamento. Se eu não tiro conclusão, eu não estou julgando. O que está acontecendo com o meu futuro? Eu estou... Você é melhor do que eu fui hoje. Porque a frequência vai ser sutil. E tudo que é sutil alcança grandes possibilidades do universo. E é por isso que a gente atraiu aquilo. Por que você atraiu? Você é responsável por aquilo que a gente atrai. O primeiro compromisso que a gente tem que ter com a gente é a responsabilidade sobre aquilo que a gente pensa. Sobre aquilo que a gente emana. Porque às vezes eu penso até de uma forma sutil, mas estou sentindo tanto ódio no meu coração que ele acaba sendo denso do mesmo jeito. Então eu tenho que me tornar responsável por isso. Eu tenho que fazer esse entendimento. Eu sou responsável pelo eu fui e pelo que eu serei. E isso a gente faz no presente do hoje. Porque talvez amanhã você nem esteja mais aqui. Sim. E é engraçado que eu lembrei eu vi que a Aninha entrou ali e eu lembrei de uma frase que ela escreveu lá porque na semana passada foi aniversário do Kendi e aí ela escreveu que quando ela aperta ele e fala você é lindo aí ele vira para ela e fala não, eu sou feliz. É que está. A alegria de ser feliz é transformadora. E na verdade é isso. A gente está aqui para estar feliz, para ser feliz. Quando a gente não está num bom momento a gente precisa se questionar o que não está me deixando feliz? E por que eu estou deixando com que esta situação que está se apresentando no presente não está me deixando feliz? Como é que eu me liberto disso? porque isso não faz parte do ser que eu tenho que esquecer. Eu tenho que ser uma pessoa feliz e tenho que transmitir felicidade e receber felicidade. É óbvio que no meio disso tem todos os apegos e desapegos e situações que acontecem na nossa rotina do dia a dia que a gente como ser ainda não evoluído se deixa impactar. O se deixar impactar faz parte da rotina. permanecer é que está errado. É que eu fico pensando o quanto de maturidade a gente precisa para entender que a gente pode ser feliz. Mas o quanto de preço a gente coloca nessa felicidade. A gente sempre está colocando uma série de coisas para acontecerem para trazer minha felicidade. sim. Para eu ser feliz eu vou terminar a faculdade, eu vou ser rico. Eu preciso ser rico para poder isso. Eu estou sempre condicionando, a minha felicidade está sempre condicionada a algo ou alguma coisa. Quando não, felicidade é um estado de espírito. Eu estar ao seu lado é uma felicidade. Eu ter filhos como eu tenho é felicidade. Eu ter sócios, atrair sócios como eu tenho é uma felicidade. são pessoas incríveis. O universo me presenteou. Então, esse é o sentimento que você tem que ter com relação àquilo que se apresenta. Eu ter filhos espirituais como eu tenho eu sou um privilegiado. Eu tenho que ter felicidade nisso. E assim você vai seguindo. Você vai reconhecer. Reconhecer aquilo que está, aquilo que faz parte do seu eu. Isso, cada célula dessa que eu citei é uma fonte de felicidade na nossa vida que a gente tem que estar constantemente tendo gratidão por cada uma das aulas para que elas continuem intensificadas e continuem reverberando mais felicidade para cada um de nós. Então, é ter gratidão. Uma palavra que a gente não fala há algum tempo aqui nas aulas mas que ela está sempre aqui. Por isso que ela está aí desde o início. a gratidão é ser grato por aquilo que se apresenta no hoje para nós. Por quem a gente é, por tudo que a gente tem. Até assim, tem que ser grato até pelas coisas que acontecem que não são boas porque são elas e através delas é que a gente vai ter a oportunidade do aprendizado. Não é na felicidade. A felicidade é o estado de espírito que é o combustível para você ter força para enfrentar essas situações que não são boas. Para que você tenha esse escudo, essa força interior para poder aprender com aquela situação que não se mostrou acontento ou feliz para você. Dá para dar um exemplo para isso que você falou com isso que a gente está vivendo. Quantos de nós na segunda-feira viram e falaram assim, puta que saco, tem que ir no centro de novo. E agora que a gente está há dois anos sem ter um lugar para ir, a gente sentiu como era bom. A gente só reconhece depois que perde. E perde. Então, quantos de nós teve preguiça e, gente, na boa, isso é super normal. Quantos de nós teve preguiça de ir para o centro na segunda-feira e hoje daria tudo para poder ter um centro lá aberto para poder ir. Então, segunda que vem eu vou, principalmente assim, não é uma crítica. Os assistentes, ah, não, segunda que vem eu vou. E aí você vê, precisou esses dois anos parados para você se dar conta de que não dá para deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente não tem ainda uma perspectiva de quando nós vamos ter um novo local. Porque falta um novo local na condição que a gente possa ter. Então, essa é a realidade que se apresenta hoje. Eu só não vou transformá-la em dor. Sim, aí entra aquilo que a Ana falou lá no início, de cocriar a energia para. Isso sim, isso é positivo, é a parte positiva da situação toda. Mas como a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. Antes de perder, está ali, é o cotidiano, é o dia a dia. Mas quantas coisas a gente faz isso com coisas do cotidiano? Um monte de coisas. Mas eu acho que, resumindo a isso, gente, muita gratidão por tudo que a gente tem e realiza, pelas pessoas amorosas que a gente pode ter ao nosso lado e que elas, emanando essa energia, que essa energia nos dê força para todos os dias enfrentar o aprendizado. Não são as coisas negativas, são os aprendizados que se apresentaram naquele dia para você. É só através da gratidão que você vai ter. E quando faltar, quando você achar que não tem, para, para tudo, zera a cabeça e comece olhando quem está ao seu lado, quem faz parte do seu mundo. E vai enumerando, como eu enumerei, enumerei vocês, a minha esposa, os meus filhos, os meus sócios. Vai enumerando. Vai agradecendo, por tudo que vai se apresentar. Vá vendo quantas coisas fazem parte do seu agora. E tenha gratidão. Mas, gente, ter gratidão não é falar de gratidão. É sentir. A gratidão é sentir. Sentimento. É, porque senão palavra qualquer um fala. qualquer um pronuncia as letrinhas. Sentir verdadeiramente é diferente. E quando tiver oportunidade, gente, demonstre. Não tenha vergonha. Às vezes, a gente é muito contido, pessoas que são mais fechadas, menos... Arranje uma forma. Se você não tem peito para dizer eu te amo, adoro você, dá um abraço, dá um beijo, há uma forma de exteriorizar isso. Isso é uma ação amorosa. Escutar o outro é uma ação amorosa. Respeitar demites é uma ação amorosa. Então, assim, são pequenas práticas que você pode inserir no seu dia a dia, que podem fazer parte do seu dia a dia, que você vai construindo, você vai fortalecendo, você vai criando ferramentas para, nos momentos ruins, você bate aquela tristeza, bate aquela baixa na gente, o que você faz? Aonde você se recorre? Em tudo que está dentro disso. Vamos parar um minutinho para fazer uma oração? Faz para a gente. Não. Uma coisinha rápida, pequena. Sabe? Sim. Bem legal. Minha parte é falácia. Não. Sua parte é fazer também. Você sabe fazer. Vamos fazer, gente? Um momento de meditação, de mentalização, de unir as forças todas. Todo mundo fechar o olho. Isso. Manter o silêncio. E emanar para o universo a gratidão. A gratidão. Aquele sentimento de satisfação que eu tenho ao lembrar de cada rosto, de cada pessoa, de cada sentimento que está ao meu lado. Se essas pessoas estão ao meu lado, é porque, de alguma forma, eu escolhi estar. e este sentimento, ele é poderoso, porque ele é a chama do amor. E não existe nenhuma força universal maior do que a chama do amor. Ela queima a vaidade, ela queima o egoísmo, ela queima e destrói todo e qualquer sentimento que não me faz bem. Eu amo estar bem. eu amo o meu processo de aprendizado que me faz evoluir, sentir, crescer, porque eu sou luz, faço parte desse universo e tenho a força do amor e da gratidão em mim. Eu sou luz, eu sou amor. Eu sou luz, eu sou amor. respirem fundo e agradeçam por este momento, porque aqui e agora eu sou amor. respirando, respirando, pensando a voltar nessa energia amorosa que banha todo o meu corpo e minha alma. Gratidão. Fiquem bem. Semana que vem é feriado, tem aula? Semana que vem não tem aula e na próxima iremos nos ver novamente. Beijo no coração de todo mundo que mais estão escrevendo. Malu, a Tânia, a Tânia, a Tânia não tinha meus doutores, a Tânia, a Elayne, a Jamile, a Pérsia. Gente, de coração, fiquem bem, amo vocês, não tenho vergonha de dizer eu te amo, mas digam o sentimento, não digam da boca para fora não, digam do sentimento. Obrigado. Vamos encerrar.